Fala, galera! Belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de mecânica dos fluidos 1. A gente está na fase final já de encerramento do curso. Basicamente, o assunto principal que falta aqui ser abordado é Bernoulli com perda de carga. Nas últimas aulas, a gente deduziu por duas maneiras diferentes esse princípio físico fundamental que é conhecido, é batizado por equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é basicamente uma equação algébrica, ou seja, não é uma equação diferencial, é uma equação que relaciona variáveis e não variações de variáveis, como é o caso das equações diferenciais, num balanço ali que no fundo é decorrente do princípio da conservação da energia, mas que também poderia estar associado ao postulado da segunda lei de Newton, porque a gente viu na última aula que a gente também consegue deduzir Bernoulli partindo da equação de Ohler, que no fundo é uma versão da segunda lei de Newton aplicada a uma partícula fluida que escoa junto a um fluido invícido. Então até agora o que a gente tem é essa equação algébrica que relaciona a pressão, velocidade e altura de um ponto ao longo de uma linha de corrente que esteja associado a um escoamento. No finalzinho da última aula eu comentei com vocês que na prática, na realidade, a gente vai ter uma diferença entre esse funcional de Bernoulli de um ponto a outro do espaço. Então quando esse funcional de Bernoulli se conserva totalmente, eu estaria num contexto hipotético, num contexto ideal, que não existe na realidade, de um fluido que enquanto escoa ele não perde energia cinética devido a mecanismos dissipativos, ele não perde pressão devido a mecanismos dissipativos. Isso não é a realidade prática dos nossos escoamentos reais. Então assim, agora a gente vai ter que construir algum tipo de teoria que vise justamente dar esse realismo físico adicional ao nosso problema. Como que a gente vai poder corrigir a equação de Bernoulli para poder incluir nessa equação efeitos de perda de carga, efeitos de perda de energia? Essa é a grande pergunta. Para responder isso, eu vou ter que falar antes sobre um assunto na mecânica dos fluidos que é um pouco difícil de você conseguir explicar para os alunos, que é a ideia da análise dimensional e semelhança e do surgimento dos parâmetros físicos adimensionais ou grupos adimensionais na mecânica dos fluidos. Esse é um assunto que é difícil de apresentar e eu vou tentar introduzir ele para vocês da maneira mais suave possível. Então, o assunto que eu vou começar falando realmente na aula de hoje, o nome dele, o título desse assunto é análise dimensional e semelhança. Isso aqui vai estar associado ao nosso esforço em tentar corrigir a equação de Bernoulli para que ela possa ser aplicada a um contexto real de engenharia na qual o fluido, de fato, ele vai experienciando perda de energia enquanto ele escorre. E aí, para a gente introduzir esse assunto, eu acho que ele é muito bem introduzido quando a gente puxa aqui a discussão filosófica que tenta diferenciar o que seria um modelo em escala reduzida versus um protótipo em escala real. Vocês devem ter visto já, ao longo da vida de vocês, isso aparece em documentários do Discovery, aparece em diferentes lugares, que muitas vezes, quando você está desenvolvendo uma nova geometria de algum, sei lá, de alguma máquina, um carro, um navio, um submarino, um avião, um foguete, assim, que vai interagir com o escoamento, que vai se movimentar em meio a um fluido e vai estar, tipo assim, suscetível às questões da aerodinâmica, da hidrodinâmica, que muitas vezes é vantajoso você fazer uma análise antes de construir o teu foguete grandão, o teu avião grandão, numa escala reduzida. Então você faz um aviãozinho pequenininho, leva para um túnel de vento, liga o túnel de vento e faz uma análise, mede ali arrasto, sustentação, varia o ângulo de ataque, varia a velocidade do escoamento e tenta usar essa massa de dados que você obtém numa escala reduzida para um modelo para poder entender a física do modelo, do protótipo, da escala real. E aí eu acho que a pergunta central, assim, que tem que ser feita para que você consiga entender como isso é possível, é a seguinte, velho. Como garantir a equivalência entre os testes em escala reduzida e as análises aplicadas à escala do protótipo? Como é que eu posso garantir que eu vou estar lidando com o mesmo tipo de escoamento? Porque, veja, um avião desse tamanho, ele é diferente de um avião daquele tamanho gigante. Você imagina, por exemplo, você pegasse um aviãozinho desse tamanho e colocar ele num túnel de vento e ligar o túnel de vento a 800 km por hora. Vai parecer exagerado essa velocidade por tamanho daquele aviãozinho. Então, quando você vai para um túnel de vento, por exemplo, e liga ele para um aviãozinho pequenininho, você não vai ligar ele na mesma velocidade que o avião lá em cima vai voar. Você vai colocar numa velocidade mais baixa. Ao mesmo tempo, você vai precisar de uma estratégia, de uma metodologia para garantir que aquilo que você vai estar medindo para um aviãozinho pequenininho seja aplicável ao seu entendimento para um avião grandão. Então, como é que você vai garantir essa equivalência? Essa é a pergunta central. E aí existe uma técnica para isso, que vai ser usada para garantir a equivalência, chamada análise dimensional. Então, análise de dimensões é o nome da técnica que a gente vai utilizar para tentar garantir essa equivalência física entre um modelo que está em escala reduzida e um protótipo que está em uma escala real. O objetivo dessa técnica é garantir a semelhança entre modelo e protótipo. E aí, a primeira questão que eu queria investigar com vocês aqui, antes de a gente poder apresentar essa técnica, são os tipos de semelhança. Existem três tipos de semelhança que eu vou precisar garantir nas minhas análises. A semelhança, vamos um pouquinho embaixo, geométrica, que eu vou comentar sobre ela. A semelhança cinemática, também comentarei. E a semelhança dinâmica. Então, aparentemente, existem três tipos de semelhança, geométrica, cinemática e dinâmica. E, para que você tenha uma análise realizada no modelo, em escala reduzida, que seja aplicável à escala real, você tem que garantir esses três tipos de semelhança. Então, vamos aqui comentar rapidamente, pelo menos conceitualmente, o que essas formas de semelhança realmente significam. Vou meter aqui uma setinha. E aqui outra setinha. A questão é até intuitiva, semelhança geométrica. Eu estou falando aqui de geometria, de forma, de formato. Então, a primeira coisa que você tem que estar atento quando for projetar o seu ensaio em escala reduzida é que, bom, as relações entre as proporções do protótipo devem ser iguais às relações entre as proporções do modelo. Então, por exemplo, se o teu avião grandão, ele tem, sei lá, uma asa que tem um comprimento de, sei lá, 3 metros, 4 metros, vamos por 4 metros, assim, e a carenagem, a fuselagem dele, assim, tem um comprimento total, sei lá, de 20 metros, essa razão 20 para 4 tem que ser mantida também no aviãozinho pequeno. Claro, não vai ser mais 4 metros de asa, vai ser, sei lá, 10 centímetros, vai ser 20 centímetros. Mas a razão entre as proporções deve ser a mesma. Isso é muito óbvio, assim, até intuitivo. Eu não vou construir, assim, uma escala reduzida do meu aviãozinho, cujas as relações entre as distâncias, os comprimentos, seja, tipo, diferente daquela que eu botei no caso real. Então, essa forma de semelhança é a primeira forma de semelhança que você vai estar preocupada, que é garantir a relação entre as proporções geométricas do modelo e protótipo. Parece uma coisa muito fácil de você obter semelhança geométrica, né? E, de fato, é até intuitivo pensar sobre isso. Agora, na prática, a coisa não é tão simples assim. Operacionalizar as questões práticas de engenharia é sempre uma coisa mais complicada do que ficar aqui viajando em cima das teorias. Porque, por exemplo, se você pensa com rigor na questão geométrica, você vai ver, por exemplo, que a rugosidade do material que compõe o teu modelo e o teu protótipo é também um parâmetro geométrico. Você ter, por exemplo, um material, uma superfície mais lisa é você ter uma menor amplitude dos picos e vales da superfície num zoom bem aproximado daquele material. Então, a rugosidade do material é também um parâmetro geométrico. E aí, se você for querer ser rigoroso na manutenção de uma semelhança geométrica, você teria que estar também atento à questão da rugosidade. De repente, um avião grandão, ele pode ter uma superfície que vai ter uma rugosidade que, quando transformada para a rugosidade que você deseja obter do aviãozinho pequeno, tem que ser também levada em consideração. Então, seria mais interessante que o teu modelo em escala reduzida fosse mais liso as superfícies dele do que o modelo grandão. Porque ser mais liso é ter menor amplitude geométrica das imperfeições locais da superfície do material que são, em si, um parâmetro, uma relação, uma quantidade de geometria. Então, é importante estar atento a isso. Agora, se você tem, por exemplo, um aviãozinho pequeno que respeita as proporções geométricas do avião grandão, as relações entre tamanho de asa e comprimento da fuselagem e tal, esse não é o único critério que você vai ter que levar em consideração para garantir a semelhança entre modelo e protótipo na sua análise. Porque, por exemplo, você pega um aviãozinho perfeitamente bem equilibrado em termos das relações geométricas ali da asa, do tamanho dele, atende a esse princípio quando comparado com o avião grandão. E levo para um turno de vento e ligo na mesma velocidade que o avião grandão vai voar, eu vou gerar um escoamento em torno do aviãozinho pequeno muito diferente do escoamento que eu iria gerar em torno do avião grandão. Então, a semelhança cinemática tem a ver com o movimento do fluido. Cinemática é movimento. Então, uma outra questão que deveria ser também levada em consideração quando você for fazer essa análise de modelo e protótipo é tentar garantir uma semelhança nas linhas de corrente dos dois escoamentos, modelo e protótipo. Então, as linhas de corrente têm que ser meio que parecidas. Você deveria, a princípio, tentar calibrar ali uma velocidade do seu turno de vento que fosse garantir para você padrões de movimento do fluido em torno da asa semelhantes à cara, à forma dos padrões das linhas de corrente que você iria encontrar para o avião grandão. E aí, uma outra questão também, a questão final que tem que ser levada também em consideração aqui, nesse caso, é a tal da semelhança dinâmica, que é garantir semelhança de forças entre modelo e protótipo. Então, não basta que a geometria seja parecida, não basta que as linhas de corrente tenham a mesma forma, as relações entre as forças que os pontos da superfície do seu modelo vão experienciar, tem que ser semelhantes àquelas que você iria experienciar no protótipo. Então, por esse motivo, muitas vezes, você vai encontrar, às vezes, sei lá, um cara que vai fazer uma análise para um modelo em escala reduzida de um avião num tanque de água. Ele até pode mudar o fluido, não tem problema nenhum. Nem o mesmo fluido você tem que manter. O mais importante é garantir uma semelhança completa que envolva a semelhança dinâmica, cinemática e geométrica entre o escoamento pequeno e o escoamento grande. Essas questões aqui, eu estou colocando para vocês de maneira introdutória só para que vocês saibam que a gente tem que pensar sobre isso. Agora, na prática, vai existir uma técnica que a gente pode implementar que vai garantir uma semelhança completa, total, entre modelo e protótipo, muito mais direta do que essa análise individual de você querer olhar para a semelhança geométrica, cinemática e dinâmica. Essa discussão aqui, entre as formas de semelhança, para você fazer análises entre modelo e protótipo, é mais uma questão filosófica, conceitual, a qual vocês devem estar atentos. É aquela coisa de boas práticas de engenharia, pensem sobre isso. Agora, na prática, para você realmente garantir uma equivalência entre esses testes em escala reduzida e as análises aplicadas à escala real, a gente vai ter aqui uma abordagem mais direta, uma técnica, um bisu, um macete para vocês. Agora, é importante eu deixar claro aqui o seguinte, que, apesar de existirem três formas de semelhança, elas são complementares. Então, se eu faço aqui um diagrama de Venn, aquela coisa de conjunto, eu teria o seguinte, imagina um círculo aqui, imagina um círculo aqui, imagina um círculo aqui. Esse primeiro círculo aqui estaria associado, vamos pôr assim, à semelhança geométrica. Esse aqui, a semelhança cinemática. E esse aqui, a semelhança dinâmica. Se você garante a semelhança total, que é essa interseção aqui, você está apto, estamos aptos a aplicar nossa análise entre modelo e protótipo. Então, a ideia é garantir tudo isso. Uma outra questão interessante, que eu vou comentar aqui, é que essas semelhanças são acumulativas. Como assim? Se você garante semelhança cinemática, já presume ou garante semelhança geométrica. Não tem como você obter semelhança cinemática sem ter obtido antes semelhança geométrica. E a semelhança dinâmica já presume também a semelhança cinemática. Então, no final das contas, se garantirmos semelhança dinâmica, garantimos a semelhança total. Então, também tem essa questão acumulativa. A questão é como que a gente pode garantir isso de uma maneira mais direta, mais óbvia, sem ter que ficar pensando assim nesses detalhes. Então, a pergunta-chave aqui é, no final das contas, como garantir em termos práticos essa semelhança total? Essa é uma pergunta, tá? E aí eu vou sublinhar isso daqui porque eu quero agora, tipo assim, colocar uma série de ideias e de argumentos na forma de pequenas perguntas e respostas. Então, a resposta que eu vou dar pra vocês pra vocês pra essa pergunta aqui por enquanto é a seguinte. Isso é garantido através da manutenção dos mesmos grupos adimensionais entre modelo e protótipo. e aí você poderia falar assim, tá, então você está me falando que existe alguma coisa que eu ainda não sei o que é e que você está chamando de grupo adimensional e que se esse cara for igual entre modelo e protótipo, eu garanto essa forma de semelhança. correto. Exatamente isso que eu estou falando pra vocês realmente. Então, a gente poderia fazer aqui uma outra pergunta que eu acho que é importante que é a seguinte, o que é um grupo ou número adimensional? Pelo nome, vocês podem inferir que é um cara que não tem dimensão, então assim, é uma combinação de termos que não vai ter no final das contas dimensão de metro, nem de segundo, nem de joule, de nada disso. É um parâmetro físico que não tem de fato dimensão. Então, a resposta mais precisa que eu te daria pra essa pergunta seria essa, um grupo adimensional é um parâmetro físico sem dimensão formado pela combinação de grandezas físicas dimensionais. Então, eu estou falando pra vocês que existem combinações de grandezas físicas formadas por outras grandezas que possuem dimensão, mas essa combinação ela não possui dimensão de nada. Vou dar aqui um exemplo pra que vocês entendam o que eu estou falando. então aqui vamos pôr um exemplo. Exemplo. Tem um número adimensional na mecânica dos frutos chamado número de frude. Número de frude. E é interessante porque esses parâmetros físicos adimensionais todos eles costumam receber o nome de uma pessoa. Número de Reynolds, número de Euler, número de frude, número de Stokes, número de Ray, número de Prana, número de Peclay, por aí vai. O número de frude, por exemplo, ele é formado por velocidade dividido por raiz de gravidade vezes comprimento. Se você analisa aqui as unidades, velocidade é metro por segundo e aqui embaixo eu vou ter uma raiz quadrada de gravidade. Gravidade é metro por segundo ao quadrado e comprimento é metro. Tudo isso aqui embaixo elevado a meio você vai ter a seguinte combinação de dimensões metro por segundo e aqui embaixo tem tipo metro quadrado por segundo ao quadrado elevado a meio então metro por segundo corta metro com metro segundo com segundo essa combinação de termos velocidade sobre raiz de g vezes l a gente sabe que não tem dimensão então esse cara é um grupo adimensional e é um cara importante na mecânica dos frutos o número de frutos ele vai aparecer como um parâmetro físico representativo de escoamentos que descem naturalmente por gravidade então por exemplo escoamentos em canais rios que deságuam no oceano a dinâmica desses escoamentos induzidos por gravidade ela está associada a uma descrição que envolve o número de frutos então por exemplo se você quer fazer uma análise de um problema para entender por exemplo como que um navio um barco uma canoa vai se movimentar no processo de descer uma corredeira que é induzida por gravidade se você quiser estudar esse problema estudar a dinâmica desse tipo de escoamento para entender algo a respeito da interação desse fluxo com uma estrutura que está ali boiando e descendo por gravidade aquele canal ali se você quer fazer uma análise em escala reduzida disso construir no laboratório uma pequena corredeirazinha lá com certo desnível investigar como aquela altura da montanha e aquela inclinação do leito do rio vão afetar a turbulência os padrões de movimento dessa embarcação que desce por gravidade um rio você teria que garantir o mesmo número de frude entre a tua análise no laboratório para que ela seja válida para o problema real então o número de frude do problema real tem que ser o mesmo do problema em escala reduzida e isso para garantir uma semelhança dinâmica e aí você poderia falar tá mas assim por que o número de frude porque nesse contexto de escoamentas que descem por gravidade quando a gravidade ela contribui para a dinâmica de maneira ativa representativa esse cara costuma aparecer na nossa análise dimensional como um parâmetro importante do problema a questão é que existem trocentos números adimensionais e não necessariamente todos eles serão importantes para qualquer tipo de escoamento então para cada tipo de problema você vai ter uma combinação de grandezas físicas que vai conseguir formar um grupo sem dimensão de nada que vai ser importante que vai ser significativo que vai ser relevante no seu entendimento do problema real então eu acho que a grande pergunta assim é como que eu vou encontrar os grupos adimensionais relevantes de um certo problema vamos escrever aqui essa pergunta como descobrir quais são os grupos adimensionais significativos relevantes de um certo problema porque nem todos os escoamentos são iguais nem todos os problemas são iguais então cada problema físico vai estar associado a grupos adimensionais específicos essa pergunta aqui para a gente deixar ela mais destacada eu vou pôr um box em torno dela vou fechar isso daqui e aí eu vou já colocar aqui a resposta para essa pergunta como uma motivação para aquilo que eu vou apresentar na sequência e a resposta é através do método das variáveis repetidas e do teorema dos pis de Buckingham então existe um método uma forma metodológica uma receita de bolo uma sequência de passos que você deve seguir para poder descobrir quais são os grupos adimensionais significativos relevantes de um problema uma vez que você descubra isso basta você garantir a equivalência entre os parâmetros adimensionais para o seu modelo em relação ao protótipo para garantir semelhança total então essa é a ideia da aula de hoje eu vou salvar aqui esse quadro e aí eu vou apresentar isso daqui na forma de exemplo que eu acho que é a melhor maneira de você entender isso daqui o exemplo inicial vai ser uma bola que cai no vácuo então vamos fazer um desenho dessa bolinha que está caindo no vácuo para a gente listar as variáveis que vão ser importantes na descrição do problema e usar isso como referência para a aplicação desse método das variáveis repetidas vou fazer aqui um desenho aqui tem uma bola essa bola ela é lançada sei lá para cima com uma velocidade inicial o zero ela está inserida num campo gravitacional vai ter uma aceleração g para baixo estou desenhando aqui aquilo que eu acho que é representativo ela vai estar a uma certa distância vamos pôr aqui mais reto isso aqui está muito torto uma distância z do solo esse cara varia ao longo do tempo está aqui ela para cima ela vai subir ela vai frear ela vai cair então esse z varia ao longo do tempo e ela tem uma altura inicial z zero então seria um a princípio assim as minhas variáveis e aí eu vou supor o seguinte suposição eu vou supor que a minha variável z a posição instantânea da bola vai ser uma função do tempo da altura inicial ela tinha da velocidade inicial e da gravidade isso é bastante intuitivo para a gente que fez segundo grau fez curso de física aprendeu torricelli essa parte da mecânica básica então assim não é nenhum absurdo você supor que se você lança uma bola para cima no vácuo a posição dela ao longo do tempo vai ser função óbvio do tempo da altura inicial da velocidade inicial e da gravidade que é a aceleração essa é a suposição aqui eu vou ter uma variável z que eu vou chamar de variável dependente esses caras aqui vão ser variáveis independentes essa vai ser a nossa suposição inicial como é que eu vou apresentar para vocês esse método essa parte aqui de você listar as variáveis já é o passo um da minha receita de bolo para descobrir quais são os parâmetros físicos adimensionais que estão escondidos aqui dentro em meio a essas variáveis para esse problema específico então o passo um do método é listar melhor liste não põe no imperativo todas as variáveis que parecem ser importantes no problema todas elas as dependentes e as independentes isso aqui envolve um pouco de intuição evidentemente aqui o meu número de variáveis desse problema total é 5 eu tenho z que é a variável dependente é uma delas eu tenho 4 variáveis independentes o tempo a altura inicial a velocidade inicial e a gravidade temos 5 variáveis número de variáveis aqui é igual a 5 esse é o primeiro passo o segundo passo para eu poder descobrir esses grupos adimensionais e consequentemente ter um norte sobre aquilo que eu vou ter que manter para garantir minha semelhança total entre a minha análise modelo protótipo é liste as dimensões primárias de cada variável proposta no item anterior então o que estou aqui chamando de dimensões primárias vamos colocar aqui as 5 variáveis que eu tenho eu tenho Z eu tenho T eu tenho Z0 eu tenho U0 e eu tenho gravidade quais são as dimensões de cada uma dessas grandes Z é comprimento eu vou chamar de L length o T que é o segundo é uma escala de tempo o Z0 é uma escala também de comprimento está repetindo a velocidade é uma escala de comprimento e uma escala de tempo e a gravidade é metro comprimento por segundo ao quadrado então daqui o número de dimensões primárias para esse problema eu vou ter L e T vou ter duas dimensões primárias se eu tivesse por exemplo sei lá massa específica ou viscosidade aparecer lá aquilo como uma das dimensões primárias uma massa ali então no caso aqui são duas terceiro passo na verdade eu listei e contei não é isso aí terceiro passo subtraia o número de dimensões primárias do número de variáveis totais então aqui velho a minha conta é simples eu tenho cinco variáveis e tenho duas dimensões primárias você vai dar um número três que número é esse esse cara é o número ou a quantidade de grupos adimensionais do problema então eu estou falando para vocês que esse problema da bola que cai é um problema que vai estar associado a três grupos adimensionais tem três números sem dimensão escondidos em meio a essas cinco variáveis esse passo aqui cadê minha coisinha vamos sublinhar uma nuvem aqui que é importante isso daqui já é o teorema dos pis de Buckingham que basicamente estabelece para você que você consegue descobrir o número de grupos adimensionais fazendo esse cálculo subtraindo o número de variáveis totais do problema do número de dimensões primárias então agora eu tenho que escolher eu tenho que determinar três grupos adimensionais aí vem o passo mais assim velho complicado conceitualmente de entender dessa sequência de regras que é o passo número quatro que é o seguinte você vai escolher j escolha vamos falar o seguinte velho eu vou chamar esse número aqui cadê de j então eu tenho j igual a três aqui escolha no passo quatro j parâmetros dimensionais então agora três parâmetros que tenham dimensão que contêm todas as dimensões primárias do problema e que não formem um grupo adimensional sozinho ou seja eu tenho que escolher tipo três dessas cinco variáveis que contêm em si todas as dimensões primárias nesse caso comprimento e tempo e que sozinhos não formem um grupo adimensional na verdade sendo bem rigoroso esses são um dos critérios que eu vou ter que utilizar para poder fazer essa escolha que é a parte mais chata no caso prático você pegar o livro do Sandel ele vai dar uma tabela que é a tabela 7.3 que são guias estratégias para você escolher os parâmetros que se repetem nesse passo desse método de variáveis repetidas então assim nunca escolha a variável dependente os parâmetros que você escolhe não podem por si só formar um grupo dimensional eles tem que conter todas as dimensões primárias do problema e aqui ele vai dando exemplos então assim existe uma estratégia uma regra uma recomendação para você escolher esses parâmetros J então aqui nesse caso é desse problema específico eu vou pegar só uma coisa rapidinho velho na verdade desculpa o que eu vou chamar de J não é esse 3 não é esse 2 aqui é o número de variáveis repetidas desculpa esse aqui que é o J então eu vou ter que pegar duas variáveis dois parâmetros dimensionais dentre esses 5 que é altura altura inicial tempo velocidade gravidade gravidade né que contenham todas as dimensões e que não formem um grupo sozinho nesse caso aqui é se você pega aquela tabela do Sengel você vai ver que uma boa escolha para esse problema específico da bola que cai no vácuo seria U0 e Z0 seriam uma boa escolha para esse problema específico veja nenhum dos dois é a variável dependente não poderia ser Z você pega U0 e Z0 não tem como você formar com os dois um grupo adimensional sozinho né se tu pegasse aqui por exemplo Z0 e Z já não teria não seria boa escolha porque Z0 sobre Z já é uma coisa sem dimensão já é um grupo adimensional né então não seria uma boa escolha e não incluiria por exemplo o tempo ali como um recurso se tu pegasse por exemplo tem várias combinações que atenderiam a esse critério assim né mas o 0 e Z0 seria uma combinação boa no sentido de que não tem como o 0 sobre Z0 alguma coisa do tipo formar um grupo adimensional e esses caras envolvem comprimento e tempo e não são variáveis dependentes né são variáveis independentes então nesse caso aqui depois eu acho inclusive que seria bom pessoal se pegarem em casa aquela tabela 7.3 do livro do Sengel e ler ela em detalhes com atenção ler cada recomendação cada orientação ali daquela tabela pra você aprender a fazer uma boa escolha dessas variáveis que você vai utilizar no passo 4 que é a parte mais chata do problema em seguida o passo 5 é o seguinte diga o 0 seria uma boa escolha? perdão? o 0 e o G seriam uma boa escolha? ou não? seria uma escolha possível também né a questão é que assim fica se você pega o 0 e o G você não conseguiria com esses dois caras sozinhos a princípio formar um grupo adimensional então beleza esses caras são variáveis independentes beleza e esses caras contém todas as dimensões primárias tempo e comprimento então atende esses três critérios a princípio sim em casa inclusive faça esse teste de pegar sei lá o 0 e o G e ver o que isso iria mudar na sua geração dos grupos adimensionais beleza vamos aqui considerar então o 0 e Z0 próximo passo passo número 5 combine as variáveis escolhidas no item anterior com cada uma das variáveis restantes da seguinte forma então agora eu vou entrar mesmo na parte de determinar esses grupos adimensionais então aqui o que eu vou fazer vamos pôr aqui de azul eu sei pelo passo 3 que o número de grupos adimensionais vai ser 3 então tem 3 grupos eu vou chamar de grupo pi 1 grupo pi 2 e grupo pi 3 esses caras todos eles vão ter as variáveis repetidas o 0 Z0 o 0 Z0 o 0 Z0 aqui eu vou elevar expoentes A B C D D E e F e aí eu vou preencher esse espaço que está faltando aqui com as 3 que sobraram então veja eu tinha 5 variáveis vamos ver quais eram elas aqui Z T Z0 o 0 o 0 e G estou usando Z0 e o 0 nas 3 numa delas eu vou pôr Z na outra eu vou colocar T e na outra eu vou colocar G que sobrou então aqui eu vou ter Z aqui eu vou ter T aqui eu vou ter G vou preencher com o que sobrou e aí o grande rolê é descobrir A, B, C, D, E e F que garanta que P1, P2 e P3 sejam de fato adimensionais se eu faço isso eu descubro os meus grupos P adimensionais e é o que vamos fazer no passo 6 a gente vai montar algumas equações simples para descobrir esses expoentes então no nosso passo 6 que é o último passo faça o seguinte a gente vai montar isso daqui P1 vamos pôr de azul para ficar mais bonitinho o P1 ele vai ter que ser no final das contas alguma coisa que tenha a dimensão de metro vezes segundo que são as dimensões primárias só que elevado a zero não pode ser metro segundo nem metro por segundo nem metro por segundo ao quadrado tem que ser uma coisa que não tenha dimensão de nada então você eleva a zero esses dois caras aqui isso vai ser igual ao que Z que é uma escala de comprimento que aparece aqui no grupo P1 a ênfase é esse grupo P1 aqui então Z que multiplica o zero velocidade então L então L dividido por T só que elevado a A aqui e Z zero que é L elevado a B eu vou usar essa mesma estratégia de montagem para P2 P2 por ser um cara adimensional também tem que ter uma unidade de comprimento vezes segundo elevado a zero só que o P2 aqui ele começa com tempo então esse cara vai ser um tempo e aqui eu vou ter o zero elevado a C e aqui eu vou ter Z zero elevado a D e o meu P3 também vai ter que ser L vezes T elevado a zero só que ele começa com gravidade aqui é P3 gravidade vezes o zero elevado a E vezes Z zero elevado a F a gravidade é metro por segundo ao quadrado vezes o zero aqui elevado a E vezes Z zero elevado a F então eu montei essa minha composição de variáveis e tenho que descobrir quem é A, B, C, D, E e F que garanta que P1, P2 e P3 sejam grupos adimensionais e aí se eu faço a minha análise eu vou montar uns sisteminhas muito simples vamos fazer tipo grupo por grupo tá aqui eu vou ter uma equação para L uma equação para T aqui eu vou ter uma equação para L uma equação para T aqui também uma equação para L uma equação para T no primeiro caso para L vamos pensar no termo dos expoentes eu tenho aqui 1 mais A mais B igual a zero para T eu vou ter menos A igual a zero aqui para L eu vou ter 1 mais C mais D igual a zero para T eu vou ter 1 menos C igual a zero aqui para L eu vou ter 1 mais E mais F igual a zero e para T eu vou ter menos 2 menos E igual a zero todo mundo enxerga essas equações? eu estou analisando os expoentes e montando uma equação simples linear algébrica para estimar A, B, C, D, E, F que garanta que P1, P2, P3 sejam de fato grupos adimensionais formados por essas variáveis que se repetem os zeros e zeros em todas elas juntamente com a variável que sobrou para cada um desses parâmetros adimensionais então agora o objetivo é descobrir quem é A, B, C, D, E, F então vamos olhar primeira equação vai ensinar para P1 daqui eu extraio que A vale zero se A vale zero 1 mais 0 mais B igual a zero então 1 mais B igual a zero B vale menos 1 perfeito? daqui diga quando o senhor fez a mais de P2 em L se eu colocou 1 mais C mais B igual a zero não tem esse 1 não seria só C mais B você tem razão você tem razão não tem mesmo não eu confundi o comecinho que tem um tempo ali com um complemento é só isso mesmo C mais D obrigado Luiz tem razão valeu então obrigado pela correção obrigado por estar atenta isso é muito importante porque vira e mexe eu erro com muita frequência então é importante vocês me corrijam massa vamos então para a equação para P2 eu tenho 1 mais C igual a zero 1 menos C perdão igual a zero então C vale 1 e 1 mais D igual a zero então D vale menos 1 agora vamos para essa equação final aqui menos 2 menos E igual a zero então meu E vale menos 2 então 1 menos 2 menos 1 mais F igual a zero F vale 1 tá certo isso pessoal dá uma conferidinha fiz muito rápido aqui posso ter errado confiram aí isso faz sentido tudo isso daí A, B, C, D, E e F o A vale 0 tá certo o B vale menos 1 tá certo o C vale 1 o D vale menos 1 tá certo o E vale menos 2 e o F vale 1 acho que tá certo agora vamos montar finalmente esses grupos adimensionais né então vamos montar os grupos adimensionais com base nos expoentes que a gente estimou no passo 6 então agora passo 7 monte os grupos adimensionais com os expoentes determinados no passo anterior então eu vou ter π1 π2 π3 quem seriam esses caras aqui π1 π1 é Z que multiplica o 0 elevado a A vezes Z0 elevado a B então vai ser Z que multiplica o 0 elevado a A que é 0 vezes Z0 elevado a B que é menos 1 então daqui eu vou ter que π1 vai ser Z sobre Z0 é um dos grupos adimensionais π2 quem é π2 vamos ver aqui em cima tempo vezes o 0 elevado a C vezes Z0 elevado a D então vai ser tempo vezes o 0 elevado a C que é 1 vezes Z0 elevado a D que é menos 1 então π2 vai ser o 0 P sobre Z0 π 3 é a gravidade vezes o 0 elevado a E vezes Z0 elevado a F E é menos 2 e F é 1 então descobri aqui que o meu π3 vai ser G Z0 sobre o 0 ao quadrado veja esse cara aqui é metro por metro esse cara aqui é metro por segundo vezes segundo por metro esse cara aqui é metro por segundo ao quadrado vezes metro por metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado então corta 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 todo mundo aqui é adimensional olha que interessante assim o meu ganho em termos de simplificação do problema eu vou até escrever o que a gente tinha antes e o que a gente tem agora antes o que a gente tinha era que Z era uma função de T o 0 Z0 e G agora o que a gente vai ter é que Z sobre Z0 que eu vou chamar de Z asteriscos vai ser uma função esse cara aqui P2 tempo vezes o 0 sobre Z0 isso aqui eu vou chamar de um tempo T asteriscos um tempo não dimensional porque esse cara não tem dimensão de nada ele é uma forma de você medir a evolução do tempo que não é em segundos é em unidades de tempo no qual você demoraria um tempo de referência T0 para andar uma distância Z0 ou uma velocidade U0 se tu pega aqui Z0 sobre U0 Z0 sobre U0 isso aqui é metro por metro por segundo então esse cara é uma escala de tempo que eu vou chamar de T0 T0 é o tempo que alguma coisa demora para andar Z0 metros a velocidade U0 metros por segundo é um tempo de referência então essa combinação aqui é um tempo característico é um tempo dividido por um tempo T0 então é um tempo não dimensional que eu vou chamar de T estrela então esse ZZ Z estrela vai ser função de T estrela e esse cara aqui G vezes Z0 sobre o zero ao quadrado curte só eu falei para vocês aqui no começo como exemplo que tinha esse cara aqui o número de Froude que era um parâmetro importante da mecânica dos Froude e tal reparem no que ele significa nesse sentido aqui o Froude é esse daqui o que a gente tem como parâmetro π3 é isso daqui então compare esses caras repare que isso daqui se eu fosse tentar escrever esse cara em termos de Froude esse cara seria o Froude a menos 2 não seria? eu elevo calma aí a menos 2 não, desculpa calma aí a menos meio né? a menos meio perdão né? você pega esse cara aqui V não, calma aí tem uma coisa errada aqui acho que é o quadrado mesmo menos 2 GL GL elevado a meio e eleva esse cara a menos 2 eu vou inverter vai ficar GL sobre V quadrado é isso mesmo que é o que eu tenho aqui G vezes uma escala de comprimento sobre uma velocidade quadrada então esse cara que apareceu aqui é uma versão do Froude é um Froude a menos 2 então eu poderia falar que minha dependência funcional seria essa porque Froude uma coisa depender de Froude a menos 2 é uma coisa depender de Froude em termos de dependência funcional então eu tinha antes 5 variáveis nas quais uma dela era função de outras 4 agora eu tenho 3 variáveis só eu diminuí a quantidade e uma delas é função de outras 2 se você fosse um experimentalista e tivesse que ir para um laboratório medir essas dependências funcionais para investigar seriamente o problema de uma bola que cai no vácuo e eu quisesse entender a relação entre a posição instantânea dessa bola e todas as outras variáveis eu deveria fazer tipo vários experimentos né então fixo sei lá uma altura inicial fixo a gravidade fixo uma velocidade inicial e vejo como z varia em relação ao tempo aí eu vou mudo agora a altura inicial e faço a mesma análise de novo aí eu vou agora e mudo a velocidade inicial e por aí vai eu teria que fazer tipo vários gráficos relacionando como que z varia em termos de cada uma das variáveis quando eu faço a minha análise dimensional e eu descubro os parâmetros dimensionais e eles são menores em termos de quantidade que os grupos dimensionais dos variáveis dimensionais eu simplifico o meu problema eu passo aqui de 5 variáveis e vou para 3 variáveis então existe pessoal uma conveniência operacional para você fazer tipo estudos que envolvam muitas variáveis físicas quando você aplica essa técnica da análise dimensional e semelhança para descobrir os grupos adimensionais significativos relevantes do problema agora a pergunta que você deveria fazer é beleza tá e o que isso tem a ver com Bernoulli aonde que isso me ajuda a resolver a minha vida nesse contexto de tentar chegar numa versão mais realista da equação de Bernoulli aplicável a contextos nos quais o fluido perde energia e aí eu falo o seguinte para vocês a principal aplicação de Bernoulli no nosso contexto de engenharia é a equação de Bernoulli com perda de carga aplicada a dimensionamento de tubulação tá então se você quer dimensionar escolher uma bomba que vai levar um fluido de um ponto do espaço a outro ponto do espaço esse cara vai ter que subir alguma altura vai ter que transportar uma certa vazão vai ter que carrear consigo uma certa pressão o problema central e eu vou dar isso como exemplo inclusive de aplicação dessa técnica que eu acabei de ensinar para vocês é descobrir quais são os grupos adimensionais importantes nessa relação entre perda de pressão velocidade massa específica viscosidade o tamanho do duto etc então vamos por aqui o exemplo que eu vou introduzir para vocês entenderem como que a gente pode usar isso para corrigir Bernoulli então o exemplo agora é a perda de pressão para um escoamento em um tubo reto eu vou assumir aqui o seguinte esqueminha deixa eu fazer um desenho para ficar mais fácil da gente se situar então a minha física é essa aqui eu tenho um tubo e vai estar entrando aqui um fluido flow e esse cara vai estar vinculado a uma pressão P1 aqui uma pressão P2 ele vai experienciar naturalmente uma perda de pressão ao escoar nesse comprimento L esse cara vai ter um diâmetro interno que eu vou chamar de D esse fluido ele vai ter uma viscosidade Mi uma massa específica Rho e a parede da tubulação vai ter uma rugosidade Y e o que eu vou assumir aqui é que essa perda de pressão que esse cara vai experienciar que é no fundo P1 menos P2 vai ser uma função vamos por inclusive também assim velocidade V vai ser uma função da velocidade do escoamento da massa específica do fluido da viscosidade do fluido do diâmetro da tubulação do comprimento dela e da rugosidade essa é a minha hipótese seria o meu passo 1 vamos tentar descobrir quais são os grupos adimensionais vinculados a essa relação funcional quais e quantos então agora eu tenho muito mais variáveis eu tenho perda de pressão eu tenho velocidade eu tenho massa específica eu tenho viscosidade eu tenho diâmetro eu tenho comprimento eu tenho rugosidade eu tenho sete variáveis vou tentar aplicar aquilo que eu acabei de aprender de análise dimensional a essa sete variáveis então vamos fazer isso determinar os grupos adimensionais desse problema objetivo determinar os grupos adimensionais desse problema posso começar estão atentos então beleza vamos tentar fazer isso primeira coisa que eu vou fazer é listar o número de variáveis então aqui o meu número de variáveis total é 7 perda de pressão velocidade massa específica viscosidade diâmetro comprimento e rugosidade segunda coisa eu vou listar as dimensões primárias do problema então vamos pegar uma por uma aqui eu tenho perda de pressão eu tenho velocidade eu tenho comprimento eu tenho diâmetro eu tenho rugosidade eu tenho aqui sei lá viscosidade eu tenho massa específica vamos listar aqui massa específica quilograma então massa por metro cúbico velocidade metro por segundo comprimento metro diâmetro metro rugosidade metro você vai ver que a rugosidade de um material é uma medida como eu já falei desse valor médio das das irregularidades da superfície então geralmente é comprimento claro que não é metro milímetro quanto mais liso o material menor essa rugosidade dele e aí eu coloquei aqui que faltou pressão o que é pressão? pressão é newton por metro quadrado então newton por metro quadrado esse cara vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado então corta corta pressão é massa por tempo ao quadrado vezes comprimento e viscosidade viscosidade em casa descubram façam um teste partindo da lei da viscosidade de newton para descobrir vocês vão perceber que viscosidade no fundo vai ser massa se eu abro em termos das dimensões mais fundamentais por comprimento vezes tempo então aqui o número de dimensões primárias é 3 massa comprimento e tempo vamos listar aqui número de dimensões primárias é 3 então eu vou ter 7 menos 3 que é igual a 4 grupos adimensionais eu vou escolher um sistema de parâmetros repetidos então eu vou aqui escolher os meus parâmetros repetidos escolhendo ro v e d como parâmetros repetidos e aí em casa eu quero que vocês leiam a tabela 7.3 do livro do Sand eu vou escrever isso aqui inclusive ler a tabela 7.3 do livro do Sand para entender essa escolha faça isso para casa meditem sobre essa escolha eu acho que é importante ro v e d não são variáveis dependentes ro v e d não formam sozinhos um grupo dimensional e ro v e d englobam massa comprimento e tempo e aí eu vou montar os grupos adimensionais pi 1 pi 2 pi 3 e pi 4 como vou até fazer uma divisão aqui de 4 espaços ótimo vai acabar certinho aqui vou montar aqui pi 1 pi 2 pi 3 e pi 4 esses caras vão ter que envolver todos eles ro v d aqui elevado a a b c aqui ro v d e f g aqui ro v d f g h i j aqui ro v d k l m quem sobrou para cada um desses caras aqui sobrou o meu delta p aqui sobrou a minha viscosidade como um parâmetro que não aparece em termos de ro aqui sobrou l aqui sobrou y então a pergunta é como descobrir a b c d e e f g h i j a b c eu pulei aqui o d foda-se e f g mas enfim a b c e f g h i j k lm tem que descobrir expoentes que garantam grupos adimensionais agora a coisa vai ficar um pouco mais complicada porque agora eu tenho mais variáveis para analisar mas vamos lá esse cara aqui o meu pi 1 ele tem que envolver comprimento tempo e massa esses caras todos não podem ter nenhum tipo de unidade isso vai envolver pressão velocidade massa específica e por aí vai pressão eu já vi aqui que é massa dividido por tempo ao quadrado vezes comprimento então vamos lá massa dividido por tempo ao quadrado vezes comprimento massa específica é kg por metro cubo então é massa por volume ao cubo só que deixa um pouquinho mais um zoom maior para não ficar muito apertadinho então massa específica vai ser massa por volume ao cubo elevado a a velocidade comprimento por tempo elevado a b e diâmetro comprimento elevado a c então vamos montar aqui logo esse cara aqui eu vou ter uma equação para m uma equação para l uma equação para t equação para m eu vou ter zero igual a 1 mais a é isso para l eu vou ter zero igual a menos 1 menos 3a mais b mais c e para t eu vou ter zero igual a menos 2 menos b então daqui eu tiro que o meu a vale menos 1 daqui eu tiro que o meu b vale menos 2 e daqui eu tiro eu vou ter menos 1 o a vale menos 1 mais 3 o b vale menos 2 menos 2 mais c igual a zero então daqui eu vou tirar menos 1 mais 3 vai dar 2 2 menos 2 vai dar zero então eu vou tirar aqui meu c vai ser igual a zero e aí o meu grupo pi 1 ele vai ser então o ro elevado a a então vai ser tá delta p sobre ro v quadrado né porque o b vale menos 2 e c vale zero isso aqui é um grupo já beleza um grupo importante para esse problema vamos para o pi 2 descobri isso daqui pi 2 eu vou ter tentar seguir o mesmo protocolo tá esse cara vai ser m elevado a zero l elevado a zero t elevado a zero a viscosidade eu já vi que é m sobre l t a massa específica m sobre l ao cubo elevado a e aqui velocidade metro por segundo elevado a f e diâmetro l elevado a g vamos lá uma equação para m uma equação para l uma equação para t aqui eu vou ter zero igual a 1 mais e aqui eu vou ter zero igual a menos 1 menos 3 e mais f mais g e aqui eu vou ter zero igual a menos 1 menos f é isso acho que é aí eu vou ter aqui então e igual a menos 1 daqui eu vou ter f igual a menos 1 e daqui eu vou ter o seguinte menos 1 menos 3 menos 1 menos 1 mais 3 então 2 mais f 3 não calma tem uma coisa errada aqui o f vale menos 1 né velho o f vale menos 1 foi mal tá então eu vou ter menos 1 mais 3 vou ter 2 menos 1 1 mais g igual a zero 1 mais g igual a zero g igual a menos 1 eu falo menos 1 escrevo 1 vai menos 1 então esses 3 caras são menos 1 beleza aqui eu vou ter então meu grupo pi 2 que vale mi sobre ro v d então esse é meu grupo pi 2 até aqui beleza galera pi 1 e pi 2 vamos determinar pi 3 e pi 4 então bora lá dar um zoom aqui eu tô morrendo de sono velho nesse momento assim essa aula 8 horas da manhã ela é complicada né velho assim chega nesse final de semestre a gente não tá aguentando mais acordar tão cedo mas isso é maluquice do Zé Luiz Zé Luiz que gosta de madrugar assim só vou rapidinho tirar aqui minha blusa velho porque tá muito quente então vou ter que soltar um pouquinho meu microfone só um segundinho pronto estou de volta vamos lá estimar o pi 3 pi 3 e pi 4 bora lá mesma ideia mesma análise vamos começar com aqui essa equação o pi 3 tem que ser tipo m elevado a 0 l elevado a 0 t elevado a 0 aqui eu vou ter metro então l aqui eu vou ter m sobre l ao cubo né quilograma por metro cúbico elevado a h velocidade metro por segundo elevado a i e diâmetro metro elevado a j uma equação uma equação para m uma equação para l uma equação para t para m eu vou ter 0 igual a h é isso para l eu vou ter 0 igual a 1 menos 3h mais i mais j para t eu vou ter 0 igual a menos i então h vale 0 i vale 0 e aí j vai valer menos 1 não é isso? então h vale 0 i vale 0 e j vale menos 1 se você monta o teu grupo pi 3 com essas informações você vai ter h i valendo 0 j menos 1 simplesmente velho l sobre d vai ser um outro parâmetro importante para a gente e finalmente aqui no pi 4 eu vou ter m elevado a 0 l elevado a 0 t elevado a 0 as dimensões primárias rugosidade é metro aqui eu vou ter m sobre l ao cubo elevado a k velocidade é metro por segundo elevado a l e aqui eu vou ter diâmetro que é comprimento elevado a m então uma equação para m uma equação para l uma equação para t veja que isso aqui pessoal é receita de bolo vai né tem um protocolo você segue então para m eu vou ter 0 igual a k só isso para l eu vou ter 0 igual a menos 3k mais l mais m e para t eu vou ter 0 igual a menos l então aqui faltou 1 no l faltou 1 aonde? 1 no l faltou mesmo no comecinho né então 0 igual isso mesmo obrigado 1 menos 3k mais l mais m perfeito então meu k vai valer 0 o meu l vai valer 0 e aí o meu m vai valer menos 1 daria bastante errado se eu não tivesse por si 1 mesmo e aí eu teria um pi 4 que seria o seguinte k é 0 l é 0 d é m menos 1 então seria y sobre d o que que isso vai me ajudar pessoal? vamos lá agora eu tenho pi 1 pi 2 pi 3 e pi 4 vamos de novo fazer aquela análise do antes e do agora então antes eu tinha que a minha perda de pressão no meu escoamento era a função velho de muitas coisas de v de rho de d de mi de epsilon e de l agora o que eu tenho é que a minha perda de pressão sobre rho v² vai ser uma função de mi sobre rho v² de epsilon sobre d e de l sobre d essa é a minha conclusão que eu chego após a minha análise dimensional como é que isso pode me ajudar com alguma coisa veja essa combinação de termos aqui mi sobre rho v² esse cara é o inverso do número adimensional chamado número de Reynolds esse r é d é número de Reynolds esse cara é o parâmetro físico adimensional mais importante da mecânica dos fluidos por definição esse número de Reynolds ele vai ser rho v vezes uma escala de comprimento no caso d por isso que é um número de Reynolds baseado no diâmetro esse subíndice d aqui é para isso sobre mi então eu vou compactar a minha nomenclatura falando o seguinte que delta p sobre rho v² vai ser função do número de Reynolds do escoamento e eu vou ter bastante coisa para falar sobre esse cara mais para frente essa rugosidade relativa e esse comprimento aqui relativo né engenharia o que a gente propõe é uma coisa muito interessante para resolver esse problema vamos falar aqui como é que a coisa funciona na engenharia a gente propõe que a perda de pressão do teu escoamento ela vai ser alguma função de Reynolds e da rugosidade relativa como esse funcional ainda não foi estabelecido eu vou tirar para fora dele essa razão de aspecto da tubulação comprimento em relação ao diâmetro e eu vou tirar para fora esse rho v² ainda vou dividir por 2 para eu ter alguma coisa semelhante ao que eu tinha na equação de Bernoulli aquela pressão dinâmica da última aula tá e aí esse cara aqui esse funcional eu vou chamar de fator de atrito esse funcional o fator de atrito ele pode ser determinado num negócio chamado diagrama de mood que é um diagrama de engenharia muito famoso se você vai nas imagens você vai ter essas curvas aqui que são gráficos de engenharia que relacionam um fator de atrito para um escoamento numa tubulação em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa deixa eu tentar pegar um grande aqui deixa eu ver se esse cara tá grande não, tá pequeno quero um maior assim como é que eu descubro o maior que tem aqui antigamente quando você pesquisava no Google Imagens ele colocava um número de pixels aqui embaixo hoje em dia eu não sei mais porque não faz isso olha lá pode ser abre uma só imagem brother professor quando você coloca o cursor em cima da imagem no Google no cantinho à esquerda abaixo aparecem as dimensões da imagem aqui é clica na imagem ah tá aqui embaixo né é 1225 que tá pequena ah põe essa aqui por enquanto tá dá pra ver sei lá quando você olha pra esse daqui repara que tem aqui ó tá até em espanhol coeficiente de fricção é o f o fator de atrito você tem aqui os valores vai de 0.01 até 1 aqui número de Reynolds então você tem que ter noção da vazão que você vai transportar porque isso vai influenciar na velocidade que vai influenciar no número de Reynolds você tem que ter noção do fluido que você está transportando pra saber a viscosidade dele uma vez que você estima o Reynolds ah vamos supor que o Reynolds no meu começo seja sei lá 10 a 4 aqui você vai ter a rugosidade relativa que depende da superfície do material é uma tubulação de aço inox é uma tubulação de PVC é uma tubulação de ferro fundido pra cada material tem uma rugosidade e essa razão rugosidade em relação ao diâmetro que é a rugosidade relativa vai entrar aqui então uma vez que você conheça o material ah suponhamos que a minha rugosidade relativa é 0.01 então é essa curva aqui eu venho aqui venho o número de Reynolds 10 a 4 e bato aqui opa fator de atrito entre 0.04 e 0.05 sei lá 0.043 você tem o valor do fator de atrito esse é o cara que você vai utilizar aqui vamos copiar aqui sei lá pra estimar a tua perda de pressão que o fluido vai experienciar conforme ele escoa ali na tua tubulação então se a gente fosse colocar uma versão de Bernoulli modificado o que a gente teria? só pra finalizar a aula de hoje Bernoulli modificado eu teria o seguinte aquele funcional de Bernoulli P mais rouvê quadrado sobre 2 mais rouvê z esse funcional se conserva por um escoamento invisto não real por um caso real a diferença entre esse funcional no ponto 1 e no ponto 2 vai estar associada ao tanto que o fluido vai perder de energia então eu poderia falar o seguinte que o funcional de Bernoulli em 1 menos o funcional de Bernoulli em 2 vai ser igual às perdas que o fluido vai experienciar essas perdas eu vou distribuir entre perdas distribuídas e perdas localizadas as perdas distribuídas se eu estiver analisando Bernoulli em termos de pressão essa perda de pressão distribuída vai ser igual ao fator de atrito que é a função de Reynolds e da rugosidade relativa e que vai ser estimado via diagrama de Mood que multiplica essa razão de aspecto que multiplica rho v quadrado sobre 2 isso tem dimensão de pressão isso aqui seria em termos de pressão melhor ainda eu vou puxar esse daqui mais para cá vamos puxar para cá a setinha vem para cá circular isso daqui então essas perdas aqui distribuídas estariam sendo representadas dessa maneira isso em termos de pressão ou diga esse número de Reynolds no parênteses não seria Reynolds a menos 1 não? então ele aparece originalmente na análise dimensional como Reynolds a menos 1 como eu estou querendo falar simplesmente que esse cara vai estar associado a uma relação funcional meio que tanto faz alguma coisa depender de Reynolds a menos 1 a menos 2 a menos 10 é eu falar que alguma coisa depende de Reynolds então eu coloco isso e aí eu vou buscar uma relação funcional apropriada para estimar esse cara em função de Reynolds a análise dimensional é te dar uma pista da dependência funcional como você vai fechar isso você pode propor uma coisa mais conveniente é mais conveniente propor que se alguma coisa depende de 1 Reynolds elevado a menos 1 meio que essa alguma coisa dependa de Reynolds como a dependência funcional não foi ainda estabelecida está em aberto você pode pôr que esse cara é função de Reynolds a cara da curva não importa ainda porque eu não sei mas depende de Reynolds sacou? é tipo isso se eu divido aqui também essa minha equação aqui pela massa específica delta P sobre Rho eu vou ter essa equação expressa em outra unidade vai ficar aqui L sobre D aqui vai ficar V quadrado sobre 2 em termos de energia por massa isso aqui seria Joule por quilograma basta você olhar V quadrado sobre 2 é uma energia cinética por massa então esse cara é Joule por quilo então aqui seria uma versão em Pascal uma versão em Joule por quilograma e eu poderia também né dividir esse cara aqui ó ou delta P sobre Rho G igual a esse fator de atrito função de Reynolds e da rugosidade relativa aqui L sobre D e aqui eu teria V quadrado sobre 2 G esse cara estaria em termos de metro faz em casa o teste pega velocidade ao quadrado divide por gravidade e massa específica faltou o Rho aqui né ah não já cortou o Rho você vai ver que vai dar metro em termos de comprimento então tem 3 unidades diferentes para expressar essa perda de carga cada uma vai ser compatível com a versão da equação de Bernoulli que eu quero utilizar então só para finalizar a aula de hoje o que eu teria para Bernoulli no final das contas modificado seria o seguinte P1 mais Rho V1 quadrado sobre 2 mais Rho G Z1 vai ser igual a P2 mais Rho V2 quadrado sobre 2 mais Rho G Z2 mais as minhas perdas que perdas a distribuída que nesse caso vai ser um fator de atrito função de Reynolds e da minha rugosidade relativa que multiplica a razão de aspecto da minha tubulação vezes Rho V a gente pode pôr V médio ao quadrado sobre 2 mais perdas localizadas na próxima aula vou falar sobre as perdas localizadas e dar alguns exemplos de como a gente usa essa equação para resolver o problema real de engenharia usando Bernoulli com perda de carga então eu vou encerrar aqui a gravação obrigado pela atenção a galera do YouTube e agora eu vou abrir o espaço para as dúvidas aqui do pessoal que está na aula síncrona falou galera galera